Opa! Saúde! Olá! As doenças do coração são o problema número um de saúde no Brasil, matando a cada ano milhares de pessoas e causando incapacidades e sofrimento. E o que você está fazendo pela saúde do seu coração e pelo seu bem-estar? Nem só de amor vive um coração saudável e para saber como cuidar dele, você deve assistir agora o programa Pop Saúde. Hoje o nosso programa entrevista o doutor em pesquisa clínica e cardiologia, professor Carlos Augusto Cardoso de Faria e professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. Ele conversará conosco sobre a prevenção das doenças do coração. Professor, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço e agradeço o convite da professora Isabel, que trabalha há muito tempo, conheço o trabalho, elogio o trabalho que ela faz em relação à Faculdade de Enfermagem. E a equipe da UNITV em relação à Universidade Federal Fluminense e a Pro-Reitoria de Extensão, a Pro-Ex, em quem também nós desenvolvemos trabalho de extensão na universidade. Muito obrigado e eu que agradeço o convite. Agora, professor, fale para nós, como médico e pesquisador, como está o panorama das doenças do coração, ou então dos fatores de risco para esses problemas, principalmente na nossa região, aqui pelo estado, que eu sei que o senhor atua bastante na região do estado do Rio de Janeiro como um todo. A meu modo de ver, a preocupação é pouca. Nós temos pouca preocupação com as doenças do coração, principalmente com o aspecto de prevenção. Porque no século XIX a medicina era diagnóstica. No século XX nós optamos pelo tratamento e o século XXI é prevenção. E a faculdade, a universidade, ela não se preparou. Os organismos de saúde, eles não se prepararam para aplicar à população a prevenção. Porque cada um dólar aplicado em prevenção são 16 economizados no final de um ano. E nós temos um programa e que nós verificamos que as projeções chamadas verticais, em que cada um médico desenvolve um programa de prevenção, exemplo, eu faço prevenção com tabadismo, você faria para hipertensão, alguém mais faria para o sedentarismo. E que esses programas chamados verticais, eles chegam ao final de um prazo, eles não têm resposta. Por exemplo, apenas 3% das pessoas deixam de fumar no final de um ano, quando nós aplicamos esses programas verticais. Então nós desenvolvemos programas chamados horizontais. Nós treinamos, nós capacitamos médicos para cada médico desenvolver mais de um programa vertical. Por isso o programa é chamado... Ou seja, abordar sedentarismo, abordar tabagismo, mais... Hipertensão arterial, obesidade, diabetes mellitus e doenças dos lipídios. Então cada médico é treinado para desenvolver 4 ou 5 prevenções. E no final desse tempo, nós temos no final do primeiro ano, 50% de diminuição do infarto agudo do miocárdio e 75% de diminuição do acidente vascular encerrado. Nós aplicamos já esse projeto em Campos dos Goitacazes, Volta Redonda, Rio Claro, e agora estamos levando esse tipo de programação para a Maricá e a Ilha do Governador. Olha que coisa boa! Nós já temos um grupo de mais de 70 médicos trabalhando nesse projeto. E é um projeto ligado à Proex, é um projeto ligado à Universidade Federal Fluminense, aprovado pela Universidade do Departamento de Medicina Clínica, e que nós estamos capacitando grupos que trabalham em programas de saúde, e nós achamos que o programa de saúde da família poderia ser muito bem... Um espaço ideal para isso. Um espaço ideal para isso. E estamos propondo às prefeituras capacitar a equipe. Nós capacitaríamos a equipe técnica, um médico, uma enfermeira, e esses próprios agentes de saúde poderiam desenvolver um trabalho epidemiológico. E um trabalho de nós conhecermos a nossa população. Identificar já as pessoas que apresentam essas situações de risco, por exemplo. Esse perfil de risco, esses fatores de risco, esses marcadores da doença de risco do coração. Porque, na verdade, nós não sabemos aonde está essa pessoa. Nós não sabemos como procurar essa pessoa. É ao contrário. São essas pessoas que procuram os programas de saúde. E, obviamente, nós vamos tratar pessoas doentes. A prevenção não é mais primária. A prevenção passa a ser secundária. São pessoas que têm a doença. Então, nós desenvolvemos e acrescentamos dois outros problemas a esse projeto horizontal, que são os cânceres. Câncer de mama, câncer de colo de útero, colo de prótrio e colo retal. E esse programa é inédito no mundo. Com certeza. É inédito no mundo e que nós estamos fazendo porque já vários outros programas lançaram doença prevenção primária e secundária para programas cérebrovasculares e cardiovasculares. E nós achamos que nós podíamos fazer também... Incluir outras... Outras doenças que, junto com a doença cardiovascular, estão bem prevalentes na população. E nessa inclusão, eu reparei que dois aspectos têm a ver com a mulher e seria uma das nossas perguntas, né? Porque eu gostaria de saber como está o coração das mulheres, né? Uma vez que, às vezes, até as manifestações de ataque cardíaco são diferentes entre mulheres e homens. E, no caso, fico ainda mais feliz em saber que, além de cuidar do coração das mulheres, agora também está incluído nesse programa o acompanhamento delas em relação à prevenção do câncer de colo de útero e o de mama. Mas eu retorno à pergunta. E o coração das mulheres, como está? Apesar de nós acreditarmos que, tirando uma costela do homem que foi feita a mulher, biologicamente a coisa não é assim. Em quase todas, a filogenia e quase toda a escala filogenética, a mulher, a fêmea, é um indivíduo bem mais forte que o mágico. E nós também temos isso perfeitamente visto entre o sexo masculino e feminino, no primata maior, que é o homem. E alguns exemplos a gente pode dar para vocês em relação que 75% da Bolsa de Nova York pertence às mulheres. Porque elas vivem mais de 10 anos que os homens. A mulher passa a ter problemas de coração a partir dos 55 anos. E o homem a partir dos 45 anos. Então, biologicamente, em relação à biologia molecular e à parte genética, que nós fazemos também na universidade, a mulher é 10 anos mais jovem que o homem. E mesmo ela sendo levada a fatores fenotípicos, fatores ambientais, ela permanece com a idade mais jovem. Provavelmente, receptores do estrogênio, chamado alfa e beta, dão essa proteção à mulher. Tanto que mulheres que têm defeitos nesses receptores alfa e beta do estrogênio, elas têm uma mortalidade maior que o homem. Então, o efeito protetor hormonal dá essa condição. Fico feliz em saber que esses hormônios servem para alguma coisa. Exatamente. Então, esses hormônios servem para alguma coisa. Eu vou aceitar a minha TPM um pouco mais tranquila. Com certeza. Agradeço a tua TPM, porque vai te dar, com certeza, mais 10 anos de sobrevida em função a quem não as tem. Ah, mas é muito interessante. E a inclusão desses programas de prevenção do câncer de colo de útero e de mama? Nós adotamos... Começou recentemente? Começou recentemente. Nós temos um ano, já temos 700 pessoas acompanhadas mensalmente. Já encontramos seis casos de câncer de próstata, adenocassinoma de próstata e os indivíduos andando normalmente na rua. E apenas com o exame de toque retal nós conseguimos levar esses indivíduos ao tratamento e aumentar a sobrevida. Desestimulamos o autoexame da mama na mulher, porque isso dá uma pseudo-proteção. E essa pseudo-proteção faz com que a mulher não procure o médico e retarde o tratamento. E, para se ter ideia, nós executarmos dois exames de Papa Nicolau colhidos de uma maneira correta e observados por pessoas que têm experiência, essa mulher tem praticamente 0% de chance de ter câncer de colo de útero nos próximos 4 anos. Então, junto com as diversas cardiovasculares, hipertensão arterial, obesidade, epidemias, nós acrescentamos fatores prevalentes na população e que determinam uma morbid mortalidade muito grande e um aspecto custo-efetividade. A vida não tem preço, mas ela tem custo. E ela tendo custo, nós temos que saber como aplicar esse dinheiro tão escasso em relação à saúde e principalmente à prevenção. Exatamente. E tendo em vista, até como o senhor mesmo disse, que cada dólar investido é 16 dólares de retorno. Retorno em um ano de aplicação. Em um ano de aplicação. É um investimento que não há remuneração que dê isso. E não existe nem um imposto de petróleo bem administrado, daria 16 vezes o rendimento, o retorno que você aplicou nele. Então, eu acho que o maior investimento que nós possamos fazer é em prevenção, em prevenção à saúde e em qualificação. O que nós temos visto é que as equipes não estão qualificadas para exercer esse programa de prevenção. Mas vamos voltar a isso no próximo bloco, porque o doutor Carlos Augusto Faria vai dar a receita dele de saúde para cuidar do seu coração e vai dar também a receita de saúde para você, gestor de saúde que está nos assistindo, para promover a saúde na sua cidade, na sua comunidade, na sua região. Ok? O Pop Saúde volta já. Bom, de volta aos estúdios da UNITV, a televisão da Universidade Federal Fluminense. Aqui você tem muito mais do que informação, aqui você tem conhecimento. E o tema do programa de hoje, do Pop Saúde, é do fundo do coração, saúde e qualidade de vida. E o nosso convidado é o professor doutor Carlos Augusto Cardoso de Faria, professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. Ele agora vai dar para você a receita dele de saúde para você cuidar do seu coração. Professor, como a gente deve agir para manter um coração saudável? A melhor maneira de evitar, de tratar o infarto agudo na miocárdia é não tê-lo. Então, a melhor maneira que nós temos de tratar uma doença cardíaca, igualzinha a outras doenças, é não tê-la. E o meu modo de ver, se você quiser estavíruva no ano de 2020, nós temos cinco recomendações. Não fumar, ter a sua pressão arterial menor do que 140 por 14 por 9 de pressão arterial, ter a sua glicose menor do que 120 miligramas por decilitro, andar, se possível, três vezes por semana, e se possível, todos os dias, numa caminhada de uma hora no plano, e comer cinco qualidades de frutas. E nós falamos qualidades de frutas, nós falamos cor diferente. Quando você quiser escolher cinco frutas diferentes, escolha cinco cores diferentes. Então, nós estaríamos dando atenção aos quatro ou cinco maiores problemas de prevalência das doenças cardiovasculares. Hipertensão arterial, obesidade, que é um dos maiores problemas do mundo. Um maior problema do século, junto com a insônia e o estresse. E nós teríamos, além da obesidade, sedentarismo, diabetes mellitus, digipidemias, alteração do colesterol, e principalmente o exercício físico. Então, aquele ditado em que nós sempre falamos, que as nossas vozes falam, nós também morremos pela boca. E nós morremos pela boca porque é uma dieta deficiente, uma série de problemas, de processos em relação a radicais livres, e comemos uma quantidade exagerada de nutrientes, desde necessário. E, para se ter uma ideia, 60 a 65% da população americana adulta é obesa. E, hoje, nós já encontramos isso na população adolescente. A obesidade é um problema seríssimo, é um problema domiciliado, é um problema do fast food, é um problema de quem não se alimenta corretamente e que não faz exercício corretamente. É um problema dos biscoitinhos, tipo o clube social, essas pragas que, né? Exatamente. As pessoas comem no ônibus, comem em qualquer lugar sem intervenção. E o maior problema disso é que nós engordamos 10 quilos em 10 anos. Um quilo por ano. E nós, quando vamos olhar que aquelas roupas que nós tínhamos há 10 anos não dão mais, nós já estamos 10 quilos aumentados. Então, esses pesos de 100, 200 gramos aumentados por mês ou por semana, eles, no final de 10 anos, vão dar 10 quilos. É uma sobrecarga para o coração. É uma sobrecarga para todo o organismo. A glicose elevada, ela é tóxica, a hiperglicemia é tóxica, o colesterol elevado é tóxico, a pressão arterial elevada é deletério para todos os órgãos. Então, o que nós temos que ver é atingir essas metas. E essas metas têm que ser muito bem desenvolvidas a nível de conceituação ao público para entender que você precisa ter e por que você precisa ter essas metas previamente atingidas para ter o coração. Professor, pelas suas receitas de saúde, eu vejo que individualmente a pessoa pode e deve se cuidar, mas há também uma questão política, uma questão coletiva. Ou seja, gestores de saúde, gestores municipais, estaduais e federais, eles devem também implementar programas para ajudar as pessoas a controlar esses fatores de risco e prevenir doenças cardíacas. Qual é a sua receita de saúde para o gestor, ou do município, ou do estado, ou do governo federal? É, excelente pergunta, professora. Porque os governos pensam que prevenção custa caro. Os governos pensam que prevenção é igualzinho obra pública embaixo da terra, que não dão votos. Mas os problemas é que esses programas de saúde não custam dinheiro nenhum. Para nós verificarmos a pressão arterial, não precisamos de nenhuma metodologia. Para nós observarmos, se o indivíduo está obeso, nós não precisamos de nenhuma sofisticação diagnóstica. A mesma coisa em relação ao sedentarismo, e nós vamos precisar apenas de dois exames. Os dois exames em relação à glicose e ao colesterol total. Que são exames simples, inclusive. E custam dois reais. Cada exame desse custa dois reais. Então, um programa horizontal de saúde, ele pode ser aplicado, junto com o Papa Nicolau, com o exame urológico, por perto de 18 reais ao ano. Ao ano. E o grande problema desses programas é que os gestores não entenderam ainda que nós temos que preparar as pessoas. Se essas pessoas não estiverem capacitadas e não forem preparadas para enfrentar esses determinados problemas, e não tiverem um entendimento da importância de se fazer determinados projetos, nós não vamos conseguir resposta nenhuma no nosso objetivo. E vai haver um aumento da sobrecarga nas internações, nos problemas de saúde mais graves e mais caros. Eu acabei de fazer uma pesquisa, foi me solicitada uma pesquisa sobre doença pulmonar obstitiva crônica, e a doença pulmonar obstitiva crônica grave custa 100 mil reais por ano, a qualquer instituto. E se nós aplicarmos um programa de prevenção, um programa de prevenção de infecções e exercícios respiratórios, isso cai 64% no primeiro ano. Esse preço anual cai para 33 mil reais. Então, os programas de prevenção, em qualquer nível, eles têm que ser aplicados, e os gestores têm que entender que não há solução. Se eles continuarem solicitando a internar os pacientes, a exames cada vez mais sofisticados, medicamentos caríssimos, só existe uma rota, a falência de todo o sistema de saúde. Que já está se evidenciando. Isso, então, também é uma advertência para você, vereador, ou você, deputado estadual e federal, que é que tem que fiscalizar o setor executivo. Hoje, trabalhar com a prevenção não é uma questão só de fitness, é uma questão de atenção à saúde, de economia da saúde, de capitalização dos poucos recursos que nós temos. E aplicar... Professor, há uma maneira de entrar em contato, qual a melhor forma de entrar em contato com o seu projeto, seu programa horizontal de prevenção de doenças? O programa está inscrito na ProEx, é um programa que está sendo desenvolvido, ele é atual, nós temos mais de 700 pacientes atualmente, acompanhado já por dezembro, seis meses, e no final do primeiro ano nós vamos ter. E eu estou na Universidade Federal Fluminense, na Hospital Universitário de Autônio Pedro. Tem um telefone de contato? Tem, 9943-4282 e 2711-1482. E todo dia, sou o professor que vou todo dia à Universidade, e no sexto andar, na Cardiologia, na Universidade Federal Fluminense, é com prazer que respondo a essas perguntas e participo com prazer desses programas em que nós vemos pessoas jovens como você à frente desses programas em que há atenção à população, há atenção a essas determinadas situações em que a gente não vê, e pessoas interessadas em desenvolver uma atenção à saúde, um programa de prevenção, e apresentar um programa coletivo e de coletividade. Parabéns pelo seu programa. Muito obrigada. Eu acho que o melhor agradecimento que nós podemos ter vai ser ver o programa de prevenção do professor Carlos Augusto, espalhado por todos os municípios do estado do Rio e, quiçá, pelo Brasil. Porque nós do Pop Saúde agradecemos a presença dele, nós aqui trabalhamos muito pela prevenção. Tanto que a gente não tem medo de dizer que o melhor plano de saúde é o SUS, e o segundo melhor plano é viver saudável. O Pop Saúde se despede e agradecemos a sua atenção. Comunique-se conosco pelo e-mail da tela. E o senso comum, o bom senso e a ciência concordam que a música também faz muito bem à saúde. E por isso, nós nos despedimos com a música de Ganaí. Lembre-se mais uma vez que os seus melhores planos de saúde são o SUS e viver saudável. Até o próximo programa.